Fiquei a princípio ali quando eu vi o kill feed, eu achei que era um cara de trás. Que isso? Era um cara de costa ainda. Olha isso, velho. Ué, foi no meio ou foi? Pegou no da frente. Que isso, mano? Que loucura, cara. Grafite, né? Grafite, grafite. Grafite, grafite. Ó, de um lado tem um cold com uma WP com asas. Meu Deus.